Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vim ensinar vocês a comentar ganhando este item Limited UGC, galera, gratuito, fácil de ganhar 14 mil cópias, você ganha neste mapa, link tá na descrição Inclusive eu tenho um site, nome do código de item virtual O Bloco, se quiser visitar, link tá na descrição Então galera, pra ganhar o item é o seguinte Vocês, né galera, vão ter que juntar pontos Né pessoal, os pontos vocês juntam Participando dos minigames que tem aqui Pra você aí, você tem que convidar alguém Algum amigo seu, né, algum amigo tem que convidar E aí, amigo seu ou do mapa, tá, não importa, tem que ser Aí ele vai, né galera, ali com você, tá bom? Aí vocês precisam galera, de 50, né galera Aí, é, mil, né, aí vocês vêm aqui ó Interagem e compra o item, tá bom galera? Vai custar aqui ó, 50 mil, aí vocês compram Aí vai aparecer aqui pra vocês comprarem, vocês compram o item, tá bom galera? É muito simples, é fácil, olha só E os pontos, né galera, você ganha Vindo aqui nesses minigames aqui ó, tá bom? Aí você pode escolher qualquer um, né, tem 3 estágios Se você for o dono, você que vai primeiro Se você for o segundo, outra pessoa que vai, né, lá, tá bom? Os pontos são esses daqui, tá bom pessoal? Que vocês vão pegando aí pelo caminho Como vocês podem ver, aí vai somando aqui Tem alguns que vocês conseguem como bônus Então vocês podem aproveitar, tipo esses daqui ó São escondidos, você vai lá, pega, você vai ganhar mais E vocês vão jogando, tá bom pessoal? É um escape, tá bom pessoal? É um escape, né galera? É um escape, né? Onde duas pessoas têm que se ajudar Ele vai lá, clica na plaquinha Aí eu vou e prossigo, né pessoal? E vou fazendo isso até o final, tá bom? Eu não vou mostrar tudo, mas é assim que ganha os pontos E na hora que você tiver 50 mil pontos Você vai lá e compra o item E você vai ganhar esse item aqui, tá bom pessoal? Com 50 mil pontos Então galera, esse foi o vídeo Vou ficando por aqui, né? Vocês estão no próximo vídeo? Com 50 mil pontos